Rua Costa Barros, número 400, Vila Alpina, São Paulo Telefone 2917-0914 e 2917-2688 No WhatsApp com o telefone 988824150 Mostrando pra você essa estante Miele Estante ou livreira, né? Com as portas que correm Vamos aqui, abrir a porta Você dá uma olhadinha nela Com a porta aberta Também tem uma fechadurazinha aqui, ó Aí você tranca Vem? Ó Pelo outro lado Aqui dá uma olhadinha Ó Esta e muitas outras peças Você encontra aqui No Malicuia Vamos dar uma olhadinha aqui Nas outras peças que a gente tem Olha Essa cadeira, pata de leão Tem outra livreira ali atrás Olha Um montão De coisas Pensou em antiguidades Pensou em Malicuia Tchau